Acredito que em algum lugar da internet, Facebook, Instagram ou Youtube, você já ouviu essa frase aqui Esta frase está fazendo sucesso nos últimos dias Se você quer saber a origem desse meme, fique neste vídeo até o final Se você gostar do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, extremamente curioso Deixe o seu joinha, o seu comentário, então sem enrolação, bora para o vídeo Que o brasileiro é apaixonado por futebol, a gente já sabe né Ainda mais quando junta com o humor, aí a coisa fica sensacional Prova disso é o novo meme, que está bombando nas redes sociais, o Bora Bill Tudo começou graças a um canal do Youtube, chamado TV Sem Futuro, de Bethânia Ceará E sua narração de jogos de Várzea Eles por si só, já são sensacionais pelos acontecimentos Muitas vezes amadores, que deixam o jogo mais interessante e divertido Como o caso de animais que invadem o campo, falhas épicas nas jogadas Que deveriam ser ensaiadas e até mesmo as confusões Tudo isso fica ainda melhor quando se coloca uma narração perfeitamente irreverente Criando piadas e jargões, foi o que aconteceu neste caso Eu curioso é que o sucesso do vídeo não é pelas habilidades futebolísticas apresentadas Mas pela irária narração, a frase, Bora Bill Bora Bill Bora Bill Aqui o filho do Bill, ali a mulher do Bill E aqui o Bill, Bora Bill Aqui o senhor Aqui o senhor Aqui o senhor Aqui o senhor